Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar vendo um guia aí de equipamentos, onde eu vou estar mostrando pra vocês aí desde o começo do jogo, né? A ordem de equipamentos que vocês têm que estar pegando no cabal aí pra você ter uma progressão bem da hora. Mas galera, de começar o vídeo, é poder deixar aquele like pra você estar ajudando o canal e se inscreva pra continuar acompanhando. Beleza? Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Galera, inicialmente vocês vão estar começando o jogo com o equipamento do treinamento, tá? A armadura vai variar de qual personagem você pega, né? E o local. Se você for guerreiro, guardião arcano, que no meu caso aqui é GL, você vai pegar as armaduras iniciais aqui, a grande maioria em Thunderfano, tá? Vou pegar aqui a grande maioria aqui no começo. Se você for atirador arcano, espadachinha arcano e arqueiro, você vai pegar a maioria das armaduras aqui na Floresta do Desafio. Tanto que você vai iniciar aqui na Floresta do Desafio. Agora, se você for duelista, mago ou dark mage, né? Você vai pegar a maioria das armaduras iniciais aqui no Deserto das Anamentações. Sabendo disso, galera, a próxima armadura que vocês vão estar pegando com o personagem aí, depois da inicial, né? São as seguintes. Se você for duelista, mago ou dark mage, você vai estar vindo aqui, ó, e vai estar derrotando esse triplo-tear, né? Que é essa espécie de besouro aqui, ó. Bom, derrotando ele, você consegue pegar um equipamento novo aqui, ó, que é o equipamento dele, tá? Aí, como você pode ver, tá ali entre parênteses, né? Duelista ou mago, tá? No caso, eu tô pegando aqui. No caso, é o duelista, né? Tô pegando aqui. Eu consegui pegar o punho. Aqui, no caso dele, só cai o punho e a sapatilha. Chega derrotando ele aqui até você conseguir pegar o punho e a sapatilha referente à sua classe, né? Se for duelista, pega duelista. Se for mago, você pega do mago. Se for dark mage, você pega do dark mage. Tá bom? Você vai pegar esses dois aqui. Agora, o restante do set, você vai encontrar aqui na raposa principal, tá? Fica nesse local aqui do mapa. Você vem aqui e derrota ela. Você fica derrotando ela até você pegar as peças que faltam. Bom, caiu o kimono, né? Agora, falta pegar a máscara. Aqui, eu peguei a máscara. Aí, você consegue completar o set todo aqui, ó. Máscara, mono, luva, e a bota. Bom, então, esse aqui vai ser o primeiro set que você vai estar pegando depois do set inicial, né? Que é o set que você começa o jogo. Bom, então, no caso, esse aqui seria o segundo set. Agora, a arma, tá? Você vai estar derrotando esse rei licore aqui. A arma, ela cai praticamente de todos os personagens, tá? A arma, ela não é exclusiva só para os personagens que iniciam aqui no deserto. Você pode pegar aqui qualquer arma. Por exemplo, aqui, cai chakra, cai orb, cai katana. Então, no caso aqui, você pode pegar a arma de qualquer personagem, eu preciso dizer, aqui nesse mob. Agora, no caso, se você for arqueiro, atirador arcano ou espadachinha arcano, né? Você vai estar pegando a armadura aqui no local inicial dele, né? Como eu falei aqui na Floresta dos Espelos. No caso, você vai pegar aqui a bota, né? O coturno, né? E a luva nesse mob que vai nascer aqui, ó. O triplo poc, tá? E fica nesse local aqui. Você vai pegar a luva e a bota também. Agora, o restante do set, vai pegar desse carinha aqui, ó. O rei trombolo. Você vai pegar aqui o visor e o kimono, tá? Que é o que tá faltando. E fica nesse local aqui do mapa. Agora, a arma na Floresta aqui, ó. Você vai pegar nesse carinha aqui o triplo. Tá? Fica nesse local aqui, ó. Você vem aqui, ó. Consegue pegar as armas. Tá bom? Agora, caso você seja guerreiro, GL, né? Gladiador ou guardião arcano, né? Vai estar pegando a armadura nos seguintes locais. Você vai estar vindo aqui nesse local aqui, ó. Vai estar derrotando aqui, ó. Esse triplo gélido. Essa espécie de coelho aqui, ó. Bom. Aqui, você vai conseguir pegar a bota e a luva, né? Que é a manopla e a greva. Bom. Agora, o kimono e a máscara, né? O elmo. Você vai dropar aqui do unicórnio maligno. Esse mob aqui, ó. Ele droga os dois. Aí, a arma aqui em Thunder Fun, você vai estar pegando desse mob aqui, ó. Tá bem nesse local aqui, ó. Aqui ele droga também todas as armas, igualzinha a gente viu lá no deserto. Agora, alguns itens que você pode estar pegando juntamente com a armadura, tá? O item muito interessante que você pode estar pegando no início é o anel aí que dá 6% de taxa crítica desse carinha aqui, ó. E fica bem aqui, ó. Bem perto do portal. Ele te dá um anel que dá 6% de taxa crítica. Mas aqui caiu o filme, um amuleto. Um amuleto que você pode pegar. O amuleto dele aí dá mais 15 de HP e mais 10 de precisão, né? Então, você pode pegar ele também. Mas o mais interessante é que é o anel dele. Que ele dá, como eu falei pra você, dá 6% de taxa crítica. Tem um outro mob que dá outro anel também, mas o mais interessante é esse aqui de taxa crítica, tá bom? Outro equipamento interessante que você pode estar pegando é aqui, ó. No sapo dourado. Você consegue pegar um cinto nele. Que é o cinto do sapo dourado, tá? Aqui você vai estar pegando o seu primeiro cinto. Outro item adicional que é interessante você estar pegando é aqui, ó. Vai derrotar aqui o talim. Tá? Aqui você vai pegar o brinco e a pulseira dele. Esse brinco aqui, ó. Ele dá mais 15% de HP. Tá, Max? Vai pegar o bracelete. Você vai pegar mais os dois braceletes dele aqui. Aí, galera, esse é o segundo equipamento que você vai estar pegando no jogo, tá? Agora a gente vai pro terceiro. A gente aqui vai na mesma ordem. A gente vai começar aqui pelo deserto, né? Depois a gente vai pra floresta e depois a gente vai pra Thunderfarm. Aí o terceiro equipamento, galera, se você for mago, duelista ou dark mage, tá? Você vai pegar aqui nesse local aqui, ó. Derrotando esse carinha aqui, ó. Coma Arquite. Ele, no caso, já vai dropar as quatro peças, tá? Não vai ser separado duas em cada modo. Esse aqui, no caso, já entrega as quatro peças. Então você vai pegar o elmo, a bota, o kimono, né? E a sapatilha tudo nele. Bom, agora pra você estar pegando a terceira arma aí, tá? Você vai estar pegando nessa cobra aqui, ó. No caso, é aconselhar você vir aqui com todos os personagens, tá? Não só os personagens aí como o mago, duelista ou o dark mage. Você vir aqui com o espadachim, arqueiro, tá? Porque a arma que cai desse modo aqui é muito boa. Bom, então no caso aqui eu aconselho você vir com todos os personagens, tá? Aí você vem aqui e pega a arma referente ao seu personagem. Agora, se você for arqueiro, atirador ou espadachim, tá? Você vai estar vindo aqui nesse local aqui da floresta. Aí vai estar derrotando esse espamatum, tá? Essa espécie de aranha aqui pra pegar o terceiro set, tá? Mesma coisa que a gente viu lá no deserto. Aqui cai as quatro peças do set, tá? Agora, se você for GL, guerreiro ou guardião arcano, né? Você vai estar pegando aqui nesse local aqui, ó. Você vai estar derrotando esse lobo aqui, o mega lobo, tá bom? Você vai pegar também as quatro peças do set. Agora, o quarto equipamento que vocês vão estar pegando, galera. Se você for duelista, mago ou dark mage, vai ser nesse local aqui do deserto, tá? Você vai estar derrotando esse mob aqui, ó. O Entrus. Pra você estar equipando esse equipamento, tá? Tem que ser no mínimo level 50. Agora, se você for guerreiro, GL ou guardião arcano, tá? Você vai pegar aqui nesse mob aqui, ó. É o Koshit, tá? Bem nesse local aqui do mapa. Tá? Pegando o set aí. Agora, pra você estar pegando a quarta arma, tá? Você vai estar vindo aqui, ó. Em Tudelfan, tá? Pra estar derrotando esse mob aqui, ó. O Entuku, tá? Aqui você vai estar pegando a quarta arma de todos os personagens. Assim, como foi lá na cobra, né? Aqui, no caso, a quarta arma você vai pegar tudo nesse mob aqui. Agora, se você for arqueiro, né? Espadachim ou atirador, vai ser num local diferente, tá? Não vai ser aqui na floresta. Vai ser aqui em Porto Lux. Aí, você vem aqui e fala com o barqueiro, né? Te manda pra Porto Lux. Você vai vir aqui, ó. Tá? E vai derrotar esse carinha aqui, ó. Esse caranguejo aqui, ó. O caranguejo rei, tá? Aqui você vai dropar os itens aí de arqueiro, de espadachim e de atirador. Bom, é aqui que você vai estar pegando o quarto equipamento deles. Agora, um item adicional que é interessante você pegar também aqui no Porto Lux é a dragona e a prancha, tá? Você dropa desse carinha aqui, o fantasma fera, desse local aqui. É um item adicional. Você pega com todos os personagens e dropa aqui a dragona, que é esse item aqui. E aqui, ó, cartão da prancha fantasma, tá? Se tem aqui no caso, você pode pegar esses dois itens adicionais também, derrotando esse mob aqui. Agora, o quinto equipamento, galera. Vocês vão vir aqui pra... Porto Ruína, tá? Vai vir aqui no Vendedor de Armadura. E aqui você pode comprar o equipamento de Titânio. Bom, aqui é interessante você comprar somente a armadura, tá? A bota e a luva. Bom, não é aconselhável você comprar o elmo. Por causa que o elmo, ele dá taxa crítica, tá? No caso, é mais interessante você deixar o elmo do quarto set. Agora, as próximas armaduras, galera, até você pegar o level 102, tá? Elas meio que são opcionais. Elas te ajudam de uma certa forma. O problema é que ou você vai ter que comprar elas de um outro jogador, ou você vai ter que ter sorte pra dropar elas. Que é a armadura aqui de Titânio e a armadura de Osby. Essas duas armaduras, elas não vendem no NPCs, tá? A de Osby não vende, só que é só quando você consegue comprar, só quando você tá level 190. Então, nem tem como, né? Então, no caso, essas duas armaduras, você pode estar comprando elas aqui na lojinha. Só que sai num valor bem alto, eu não aconselho muito. Você gasta ainda mais, você gasta almo no início do jogo, não é muito interessante. Ou você conseguir dropar elas no decorrer do U.P. Porque essas armaduras, elas caem aqui em Forte Ruína. A de Titânio cai aqui. E a de Osby cai aqui também, cai também aqui no elo perdido, tá? Você pode conseguir pegar essas armaduras nesses dois, nesses locais aqui. No caso, se você conseguir dropar essas armaduras, que é o interessante, você equipa, tá? Se for aí o kimono, a bota ou a luva, né? Você equipa. O elmo, como eu falei, eu não aconselho muito tirar. Porque o elmo que você tá utilizando, ele dá taxa crítica, tá? Então, no caso, só mude aí, se for a bota, a luva ou o kimono, tá? Uma dessas três peças. A arma, né? Já no caso, se for a de Osmo, até que fica interessante você trocar. Agora, a de Titânio lá, não faz muita diferença. No caso, você conseguir pegar uma arma de Osmo, aí no caso, você já troca a de Titânio. Você deixa que você tá usando mesmo. Mas, caso você não consiga pegar nenhuma dessas duas armaduras, tá? A armadura que você tá utilizando no quinto set, né? Já é o suficiente. Aí, como eu falei, você vai tá utilizando esse equipamento até o level 102. Porque quando você pegar o level 102, você vai ganhar uma missão. Essa daqui, ó. No qual ele vai te dar o equipamento mist. Essa missão é de todas as classes, tá? Todas as classes vão ter essa missão. Bom, a primeira missão que vai tá aparecendo desse equipamento, tá? É a missão que leva o 102. Aí você vai completar ele e vai ganhar um punho do equipamento mist. No level 104, você vai ganhar a sapatilha, né? No caso, que aqui é duelista, né? Se fosse um guerreiro, né? Seria a greva, né? Se fosse um padachino, né? Um atirador, seria o couturno, né? Então, no caso, vai ser referente aí à classe do seu personagem. Mas essa missão é pra todos os personagens, tá? Todas as classes, né? E é nessa mesma ordem. Bom, então, no caso aqui, você vai pegar o punho da missão 102. E na missão de level 104, você vai pegar aqui a sapatilha, tá? Aí na missão 108, você vai pegar a máscara, né? Aí, como você pode ver, são duas máscaras, tá? O negócio é que você tem que pegar a máscara que dá taxa crítica. São duas máscaras. Uma dá dano crítico, outra dá taxa crítica. Pega a de taxa crítica, tá? Mais interessante você pegar a de taxa crítica. Aí no level 110, você vai fazer essa missão aqui, ó. A bruxaria tangrenta. Bom, você vai pegar o kimono, tá? Que seria a armadura. E no level 111, você vai começar a pegar as armas, tá? Aí no caso, vão ser duas armas também, tá? Uma de dano crítico e outra de taxa crítica. Dessa vez, você pega a de dano crítico, tá? Você vai pegar as duas de dano crítico, tá? A máscara, né? O elmo é taxa crítica. As armas, você pega a dano crítica. Aí vai ter a missão de level 112, que também é a outra arma, né? Aí no caso, você pega também a de dano crítico. Aí galera, esse vai ser um set aí que vocês vão estar utilizando ele até vocês pegarem o level 155, tá? Você vai pegar esse set aí, vai usar ele até você pegar o level 155. Quando você pega o level 155, você vai pegar esse set que eu tô utilizando aqui, tá? Que é o set de paládio. Bom, esse equipamento, você vai vir aqui no leilão mesmo, tá? Você tem que comprar ele de um outro jogador. Bom, você vai vir aqui no leilão, em Kinder Fun mesmo, tá? Você vai vir aqui em armaduras referente ao seu personagem, né? Que no caso aqui, como é que é do elista, né? Eu venho aqui, ó. Paládio, do elista. E aqui, você vai procurar o set desse jeito aqui, ó. Chocante. Pode ser um slot só, pode ser dois, tá? O interessante é o set ser chocante com 7% de amp ou mais, tá? Você vai comprar aqui o kimono com chocante 7%, a sapatilha, o paládio também com 7%, tá? No caso, não compre sem slot nenhum, porque a defesa é menor. Por exemplo, você pode ver aqui, ó. O mais zero, ele dá 216, com o slot, ele dá 228. Aí, tanto faz. Se for um slot ou dois, a defesa é a mesma. Mas, sem slot nenhum, a quantidade de status é um pouquinho menor. O punho, você vai comprar também com 7% de paládio. Procura. Caso, aqui. Aqui com 7%. A máscara, você já vai pegar a taxa crítica. Paládio. Procura aqui uma máscara com taxa crítica. Aqui, ó. 8%. Você compra ela aqui, tá? A mesma coisa nas demais classes. Agora, a arma. Vai estar pegando aqui a arma do seu personagem, né? Referente ao seu personagem, né? Que no caso aqui do elice, você pega a espada, tá? Porque do elice, no caso, é muito interessante você ter as duas espadas, dá mais ataque. E vai estar comprando aqui uma arma desse jeito aqui, ó. Do artesão, tá? Pra não ser ligado ao personagem. Com 18% de dano crítico. Tá um slot só. Porque de dois slots é muito caro. Então, no caso, é um slot só. No caso, você vai comprar aqui, referente a qualquer arma do seu personagem, de paládio, do artesão com slots só. Bom, desse jeito aqui. Tudo de dano crítico, tá? Não compra taxa crítica. Porque não é muito interessante. Você compra tudo paládio, do artesão, com dano. Comprou esse equipamento, galera, vocês vão estar utilizando ele por muito tempo, tá? Porque no caso, esse equipamento aqui já é o equipamento pra você começar a farmar no jogo. Aí, no caso, você pode começar a fazer aquele farm que eu fiz o vídeo aqui no canal, né? Que é o farm aí pra iniciante. Bom, mas então é isso aí, pessoal. Esse é o guia aí, né? De equipamentos aí pra galera iniciante. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, galera, não deixa eu deixar aquele like pra isso ajudar o canal. Caso você quer receber mais conteúdos por mês, basta inscreverem pra ser notificado dessa informação logo lá. Então é isso aí. Até a próxima aí. Falou!